E no meu forró entra preto e branco Quero ver todo mundo calçadinho de tamanco A noite inteira quero ver o barulhão As menininha arrastando tamanco no chão É de tamanco mulher É de tamanco mulher É de tamanco mulher Nunca é tempo de criança Eu era um menino chato Se não me falha lembrança Eu só andava de sapato Mas agora eu fiquei grande Mudei de opinião Acho muito bonitinho Arrastar o tamanco no chão É de tamanco mulher É de tamanco mulher É de tamanco mulher É de tamanco mulher Mas o meu forró entra preto e branco Quero ver todo mundo calçadinho de tamanco A noite inteira quero ver o barulhão As menininha arrastando tamanco no chão É de tamanco mulher Amo